Calma, amor de Deus, eu tô indo, pera, pera Ai, meu Deus, chega logo, Laysa, você precisa ver isso Ai, calma, eu tô indo, tô indo Com os seus dois olhos, você não vai... Meus dois olhos Ai, você chegou, rápido, vem aqui ver O que aconteceu? Você não vai acreditar Você fez pão de queijo Não, não Não? Você não vai acreditar no que aconteceu O que aconteceu? Me fala Olha aqui embaixo, olha O que? Meu Deus do céu, abandonaram uma van aqui e finalmente vamos ter um carrinho Não, não é qualquer van É a máquina de mistério do Scooby-Doo Do Scooby-Doo, é verdade Mas o que eles estão fazendo aqui? Eles vieram resolver o mistério na sua casa? Tem fantasma aqui? Ai, não, eu não sei Mas na minha casa não foi Tem duas possibilidades Ou eles acabaram ficando sem gasolina e o carrinho ficou parado Ih, vai chamar alguém Eles foram sucados por aquele portal Nossa, onde o seu portal tá bem na porta do motorista Então o Fred abriu e... Aí os outros foram atrás dele e caíram também no portal Foi isso que aconteceu Exatamente Isso tá com cara sabe de quê? Mistério Mistério Missão E é exatamente isso que a gente gosta Maisa, vamos lá ver de perto? Vamos, vamos, vamos Ai, vai ser tão legal Será que a gente pode dar uma voltinha na máquina do mistério? Ai, eu acho que sim Vamos lá ver Nossa, tem que dar uma volta Tá bem aqui do lado da nossa casa Isso é o sinal pra gente dar uma voltinha Sim, eu vou quebrar aqui Pronto, vem Vamos lá A gente já tá passando E olha que a gente... Ah, por aqui, Amandinha, por aqui E olha que a gente assistiu ontem o filme do Scooby-Doo É verdade Ai, eu gosto tanto Oi, pessoal É, realmente não tem ninguém aqui não, viu, Amandinha? Tem ninguém É, Laja, então tá parecendo que é opção 2 E eles foram sugados por esse portal Tá, eu vou chegar muito perto Tá, então vamos analisar a situação Vamos Eles foram sugados pelo portal Então quer dizer que esse portal não tem como voltar Porque eles não voltaram E se eles estão presos dentro desse portal A gente tem que trazê-los de volta Sabe com o quê? É verdade, com o quê? Ué, com uma cápsula Nossa Dá pra pegar qualquer item Ainda bem que a gente fabricou mais cápsulas de recuperação A gente pode pegar a cápsula pra tentar recuperar eles Só que pra isso vamos ter que entrar ali dentro Ai, que medo Deve ser tão gelado, tão frio Ai, mas eu vou conseguir o autógrafo do Fred Sim, e eu do Scooby-Doo Então tá bom, Laja Vamos lá na casinha Vamos Pra gente pegar as cápsulas e embarcar nesse mistério Ai, que legal, que legal Cápsulas garantidas Agora a gente só precisa entrar nesse portal Sim, vou pegar Olha, pega aqui algumas pra você Eu também vou ficar com algumas aqui Vai, Laja A gente assistiu vários episódios do Scooby-Doo Não é possível que a gente não vai conseguir fazer o que eles fazem Não, a gente vai conseguir sim Se eles conseguiram, a gente consegue A bandinha é isso É isso aí, então vamos nessa Um Dois Três Ah 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 Que lugar é esse? Ah, eu não quero mais Eu quero voltar Ah, por isso que não tem como voltar Ah, olha só, é uma parede Não tem portão É uma parede reforçada Olha só onde a gente veio parar, Laja Ai, meu Deus do céu Ah, não Parece aqueles montos malucos onde a gente tem que ficar derrotando um monte de monstro E aí depois Ai, 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 ai Faz muito tempo que a gente não embarca em mistérios e é diferente, né? Porque a gente voltou e olha só como que tá É verdade Isso é pelo Scooby-Doo A gente vai salvar eles e talvez eu vai dar uma voltinha de vã Mas talvez a gente não saia daqui Ai, meu Deus do céu com costelinha Sai de perto dele, amante, ele tá perdido Eu vou pegar aqui porque já tem umas arminhas pra gente se proteger E aqui, Laja Aqui, muito obrigado Tem uma mensagem Meu Deus, o que é isto? Deste lugar ninguém sairá Pois a escuridão sempre irá as mãos pegar Tente sair sem se machucar Se você demorar Pra sempre preso você estará Que legal Eu não quero ficar preso aqui pra sempre não Então, pelo que a gente sabe O Scooby-Doo, quer dizer, a turma do Scooby-Doo Veio pra cá pra uma missão e eles ficaram presos E pela mensagem parece que eles demoraram e não conseguiram sair Demoraram pra quê? Pra fazer alguma coisa Será que tem que derrotar algum monstro? Construir alguma coisa? Pegar algum item? Eu não sei Eu acho que eles demoraram pra achar a saída Deve ser isso A gente tem que ser rápida Provavelmente Então tá, Amandinha Já pega a sua arminha E vamos ficar preparadas Tá bom Tem uma porta aqui Uma porta Vamos abrir Tá, no 3 1, 3 Ah! Não, você falou que a contada é 3 Não tem ninguém atirado Que susto Era um fantasma? Ah! Cuidado! Meu Deus do céu De onde que tá me dando isso? Você não viu? Tinha um amarelo aqui Pegou você nas costas E é Eu atirei nele Cuidado, Laysa É um labirinto Amandinha, cuidado Tem tudo isso aqui Ai, meu Deus do céu Ah! Cuidado, Laysa Pronto É um labirinto Eles parecem fantasmas A gente atira balinha E eles Desaparecem Eu acho que Se a gente errar o caminho Tem fantasma Então o caminho certo Não tem bicho Eu acho que deve ser isso Ah, tá Esse aqui é o caminho correto mesmo Mamãe, ela não é um bicho Nem uma porta Pera, eu vi uma porta por aqui Olha Aqui A porta, a porta Era aqui Ai, que susto Ai, meu Deus Que susto Ai, Laysa Eu tô toda me pericando O que que era aquilo? Eu não sei Parecia um morcegão Tá, então a gente já viu Que tem bicho perigoso e grande É Um, dois, três Não, não tem monstro nenhum Ah, Laysa Olha, é um trampolim Eba A gente vai parar Para um parque de diversões Agora Amandinha, você tá me jogando Muito alto Nossa Ai, eu tô vendo alguma coisa Tem uma porta Ai Consegui Meu Deus do céu E agora não é um parque de diversões? Não, não é E tem um baú com senha Parece que a gente tá em vários Em vários tipos de 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 mundos diferentes É, isso Parece que são vários tipos de 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 dimensões É Esse baú, será que tem senha? Esse baú geralmente fica trancado Ah, essa senha tá muito fácil Será que o pessoal de casa consegue descobrir a senha do baú? Claro que eles conseguem Eles são super inteligentes Pessoal Se por acaso você sabe qual é a senha para abrir o baú Tá muito fácil, hein? Comenta aqui embaixo para ajudar a gente E se por acaso você conseguir aceitar Deixa o seu like Se inscreve no canal Usando o seu dedão do pé Quero só ver se você consegue Quem comentar mais vezes a senha vai ganhar um coraçãozinho É isso aí Olha, eles já estão comentando, Amandinha Eles falaram que é um, dois, três Eu certo É mesmo? Nossa, mochardinha Embaçadora Ah, que legal Tá, eu já vou comer uma massa Porque a gente não sabe o que vai encontrar ali em cima É verdade, eu também quero estar sempre preparada Ai, eu ganhei muita força Essa não Eu não sou muito boa em parkouros Você consegue, Amandinha? Cuidado Deu certo, eu consegui Ai, deu certo Mais um Mais um Cuidado Eu não tô conseguindo ver nada Tá bom, então vamos lá A gente só não pode errar o pulo É Consegui Bom, se você conseguiu Meu Deus Sim, eu tenho cheio de outros aqui Pega eles, pega eles Ai, essa cercanagem é com a da choque Essa não Cuidado, mochardinha Cuidado com as cercas Ai Ai, conseguimos Ai, mais um Mais um Ai, tem um aqui Mas eles estão dropando algumas coisas Dropando coisas? Cadê? Isso Eles droparam um machadinho Um machadinho? Muito legal Mas por que a gente vai usar um machadinho? Eu não sei Não tem nenhum no seu inventário? Não Não pegou nenhum Olha só que racia Meu Deus A gente achou eles Tensinha Ah, eu tô presa Aqui, tô presa Essa não Como assim? Olha essa Ah, o machado virou uma chave Ai, eu não sei O machado virou uma chave? Como assim? Ah, me tira daqui, amandinha Ah, aqui, pronto Aí, toma cuidado Olha só Vem, Fred O que? Deixa eu ver essa chave Que chave esquisita É, acho que agora a gente só precisa tirar eles dali de dentro e pronto E eles vão estar salvos Mas eu não alcanço, amandinha Vê se você consegue Deixa eu ver Ai, eu tô no alcance Ai, consegui Tem que chegar pela pontinha Consegui Fred Você é tão lindo Vem aqui Ai, eu consegui pegar a Velma Consegui E o Scooby do Cheio de comida Pronto Peguei o Salsish Ai, e a Velma não A Daphne e a... E o Salsish É, a gente pegou todo mundo Deu certo Mas a gente não tem muito tempo A gente precisa sair daqui E agora? Ah, agora Deve ser a porta de saída, né? Nossa, mas eu achava que a gente tinha que botar a chave Que a porta já tava aberta Que estranho É, Lays Acho que a porta tava quebrada Enfim Vamos... Ah, não Construa uma base Ah, não Não, 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 não Não aguento mais Tá achando que eu sou pedreira? É pra construir base? É, na verdade a gente é pedreira Assim, nas horas vagas A gente faz o trabalho É, a gente trabalha no cemitério também Exatamente A gente tem vários tipos de trabalho Relaxa, a gente não tem medo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus Deixa eu ver Ai, que base horrorosa Meu Deus do céu A base azul e verde Não, não fala isso Porque é a cor deles, né? Da turma do Scooby do Ai, meu Deus do céu O que a gente vai começar fazendo o quê? Vamos tentar passar assim Um quadradão, assim, sabe? Só pra... Só pra... Só pra caber todo mundo Um quadradão aqui Um quadradão bem zãozãozão Vai fazendo show, Amadim Enquanto eu vou colocando aqui É verdade Eu vou aqui pegar um drill Que eu vi que tem um drill aqui também Ah, muito bom E tem camas também Eu acho que é pra deixar eles seguros Mas quem será que vai vir tentar atacar a gente? Ai, eu não sei Eu não sabia que a turma do Scooby do Tinha um vilão pra pegar eles assim E deixar guardados dentro de um buraco É que eles já derrotaram muitos vilões Então eles devem querer vingança Contra a turma do Scooby do É verdade Eles derrotaram muitos vilões Ai, que maneira que nenhum vem atrás da gente Eu não tenho nada a ver com isso Eu só vim salvar eles É, mas a partir do momento Que a gente veio ajudar a turma do Scooby do Eu acho que os vilões acharam Que a gente também faz parte da turma do Scooby do Ai, ia ser legal Fazer parte da turma do Scooby do Mas eu não tenho nada a ver com isso, não Mas agora a gente tem Eles estão na nossa cola, Liza Tá bom, então vamos construir essa base E derrotar esse tal vilão aí Vamos A gente precisa salvar a turma do Scooby do Tá, eu vou tentar aqui colocar os blocos Já pra gente deixar pelo menos a cama deles, né Pra eles ficarem quietos aqui dentro É, se eles conseguissem dormir Olha, parabéns pra eles Porque eu não conseguiria Ai, eu tô presa de novo Por que que eu só fico aí nos buracos ficando presa? Ai, toma cuidado Já pensou, Liza Se eles ficarem tão felizes Mas tão felizes Que eles vão deixar a gente dar uma voltinha no carrinho deles Ai, que legal Eu quero mesmo, manguinha Eu ia adorar Imagina só Eu também, eu ia adorar O pessoal da escola nem ia acreditar na gente Ainda bem que a gente tá fazendo isso sem interesse nenhum, né Nas coisas Só salvando Não, imagina Puro amor Assim, coração mesmo Vou colocar aqui a cama deles Aqui, pronto Mas, ô Liza Tá faltando cama Ah, eu tenho quatro camas aqui Joguei aí pra você Tá bom Então eu vou colocar aqui também Aqui, pronto Você acha que essa parede tá noto o suficiente? Eu acho que tá ótima, assim Já dá pra fazer o teto Tá, então vamos puxar o teto Não tem espaço pra gente dormir Mas, Amandinha Eu não vou conseguir dormir coisa nenhuma Com esses bichões aqui atrás da gente Eu vou colocar aqui pra você dormir junto comigo Que eu não quero dormir longe de você não Isso aqui, ó Ah, mas eu não quero dormir com você não Acho que assim dá certo Assim, ó Assim tá bem perto de uma da outra Tá bom assim, Mati? Tá ótimo Tá, agora só falta a gente colocar Olha lá Passou o cabeção na frente É, você bateu em mim É Olha lá Vê se a cama tá boa Ah, tá ótima Super confortável Olha, adorei Tá, eu vou botar a porta e pronto A gente só vai precisar passar os vidros E colocar a turma do Scooby-Doo dentro Tá bom, Amandinha Hoje eu vou terminar o teto aqui Se eu não cair de novo Você tá com os vidros? Eu tô com um pack de vidro aqui Ah, eu já coloquei vidro aqui Pronto, deu certo Ah, então tá bom Mas acho que agora é só a gente colocar A turma do Scooby-Doo aqui dentro E fechar o teto Tá, então coloca eles aí Quem sabe eles ajudam a gente, né A construir essa base Ia ser legal Verdade Vou colocar eles aqui então Calma, pessoal Calma Fiquem quietos Calma, calma, calma A nossa base ficou muito legal E coube todo mundo do Scooby-Doo, Liza Sim, coube todo mundo Várias camas E agora a gente só tem que esperar O vilão super aparecer Sim, e quem será que deve ser o vilão Com quem a gente vai lutar Eu acho que isso vai ficar Pro próximo episódio Se por acaso você gostou Da nossa missão até aqui Deixa muito like Chama mais amiguinhos Pra poder assistir também E se por acaso você quer a parte 2 Comenta a parte 2 Pra gente descobrir Quem é o vilão Que quer nos atacar Amiginha Ai, que bom que a porta já tá aberta Amiginha Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que estrutura bonita Olha lá Isso aqui é Nossa Adorei, parece um labirinto de rato Ai, ela não consegue ficar longe da minha casa É Olha lá Estúdio mesmo Amiginha, a gente tem uma missão A gente tem uma missão Uma missão Muito, muito missão Muito, muito missão Muito, muito obrigada Ai, eu vou ficar ponta Calma aí Tá O que que foi? O que que aconteceu? Eu assisti um vídeo falando que a Amanda Aventureira era um jogo Só que daí ela apareceu lá na polícia e começou a me derrotar Calma aí Calma, calma Pera aí Eu o que? Você não É uma outra Amanda Não é uma Amandinha É uma Amanda do mal Mas quem que é essa impostura? Ela não é uma impostura Tá, deixa eu ver se eu consigo te explicar Amanda Aventureira é tipo uma Dora Aventureira Ela é um jogo Só que em vez do gato de botas não Do macaco, o botas Ela tem uma ovelha que chama Wally E essa Amanda faz muito mal pro Wally A gente precisa salvar ele Ah, que legal, Laysa Muito boa a sua historinha Que historinha? O que? Não, a gente precisa ir lá pro mundo dela e salvar o Wally Que mundo o que, Laysa? Eu tô em casa, entendeu? É, eu tô com a fita com a sete aqui Eu tô de férias Eu quero ficar em casa Não, não, não Nada de férias Nada de férias Pega sua mochilinha de guerreiro natal e vamos Vamos, vamos, vamos Isso precisa dar certo Ele funciona, esse DVD funciona Não tá queimado, não Ai, meu Deus do céu Não é possível Amor, a gente precisa ir pra lá Não tem nenhum DVD ou fita com a sete aqui A gente precisa colocar essa fita logo Tem uma recompensa Tem uma recompensa de 5 milhões de dólares Ah, quero só ver se eu chegar lá e perder a minha vida E não ter esses 5 milhões de dólares, Laysa Tem sim O cartaz tá lá na dele Nossa, fechou a porta na minha cara O cartaz tá lá na delegacia Amandinha, é verdade Então tá bom Então eu vou sozinha Então eu vou sozinha Eu vou pegar esse milhão de dólares sozinha Eu vou pegar o seu carrinho E eu vou e até lá Ai, Laysa Tá, tá bom Vai, eu acendo Tá, e o que eu tenho que fazer? Você tem que pegar sua mochila de guerreira lendária A gente precisa entrar no mundo da Amanda Procurar ela Derrotar ela E salvar o Wally É isso que a gente precisa fazer Então tá bom Então vamos lá Então vamos lá Ai, meu Deus do céu Eu tô muito nervosa Ele é muito forte Ela tem uns gritos assim meio esquisitos Ai, meu Deus Eu não tô gostando disso Deixa eu ver se ele funciona Nossa senhora Depois dessa não vai funcionar não Ah, deve ter funcionado Esse tapão aí Às vezes funciona Põe Tá, eu vou colocar Ai, meu Deus do céu Ai, eu acho que deu certo Olha só, Amandinha Esse aqui é o Wally Tá vendo? Ele tá pedindo socorro Nossa, Laysa Como que a gente vai entrar dentro da televisão? Ai, isso eu não sei E se a gente tentar Se bem que a sua cabeça é muito grande pra passar aqui dentro Olha só, sua cabeça Tem quatro camadas de construção, viu? Não, é mentira É mentira E esse chapéuzão seu aí? Que parece mais uma caixa d'água Ah, eu pulo Ah, tô vendo mesmo Tá, então a gente fecha o olho Conta D3 e pula na TV Se der certo, Deus Se eu não der Eu não sei o que fazer Tá bom Vai dar tudo errado, quer ver? Vai dar tudo certo Fecha o olho Um Dois Três Será que a gente conseguiu? Ah, eu acho que sim Ah, parece que eu tô de olho fechado Ainda tá tudo preto Aqui, deu uma porta É uma porta? É, vai lá Ah, Laysa Vai você primeiro O que que tem aí? Olha aí Olha aqui Ah, deu certo A gente tava dentro da televisão Olha só Meu Deus do céu Você tava falando a verdade É, eu falei pra você Agora a gente precisa descobrir onde tá a Amanda Tá aqui A partir do jogo Não, você é a Amandinha Amandinha, olha só Essa aqui é a única parte que aparece pra gente Porque é onde a TV pega Aquela é a casa da Amanda E esse aqui é um açougue Onde ela levou o olho pra conhecer Ai, é muito perigoso O que que a ovelha foi fazer no açougue? Ai, não Ai, eu também não quero pensar nisso Mas a gente tem que torcer que ela esteja bem Pra gente salvar ela e pegar a recompensa Então a gente veio aqui só pra salvar uma ovelha É, o olho, tadinho Você não tentou dar ela, não? Ah, tá, não Agora eu entendi Não, então tá bom Então vamos lá salvar Quem que tá aqui? Ô, de casa Não é cobrança Tudo tem olho É muito esquisito A porta tá aberta Quer dizer que Cuidado, Amandinha Ela deve tá aí, pera Eu vou pegar minhas arminhas aqui Ai, Laysa Tem um negocinho ali no chão O que? Ai, esse aqui é a casa da Amanda mesmo Olha só, televisão, Amandinha Aqui ela tá falando com ele Olha como ela tá brava com ele, tadinho Ela trata ele muito mal Nossa, coitado, Laysa Trata ele igual o Zé Ruelo O Zé Ninguém O Zé Paixoto Mas é de gato e sapato É, de sapato e gato De ovelha e sapato De lã Meu Deus do céu Ai, coitada da ovelha É isso aí, Laysa Já foi A ovelha foi pro chaco Não, olha só Derrubou o ketchup O ketchup tá aqui no chão Não aconteceu nada com o Olhy, não Deve ser um acidente doméstico É isso que aconteceu, Amandinha Ah, tá, que acidentinho, né? Nossa, nem me fale Tá, a Amanda não tá aqui Então ela deve tá lá no açougue Ai, meu Deus Ai, não Já se prepara Pega suas arminhas Ai, não, Laysa Calma, calma, calma Calma Eu não tô calma, não Deixa eu pegar a primeira aqui Uma arminha Pronto Tá bom Vai, pensa, pensa Nossa senhora Você veio realmente preparada pra isso É a minha arma de amoeba Olha aqui, ó Ai, entendi Tá, aponta esse negócio pra lá Deixa isso pra sogueiro Ele deve tá ali Ai, meu Deus do céu Eu tô muito medo De tudo isso É um mundo muito difícil Tá, ô Laysa A gente pode chegar lá Fingindo que a gente vai Comprar uma picanha Tá bom Ele tá olhando pra você, Laysa Ele tá Talvez Ele tá com duas faconas Mas é claro Ele é açougueiro Ele tem que cortar as coisas Com o quê? Com a banana Então tá Guarda sua arma E a gente vai comprar carne Tá bom Tá A gente pergunta se tem carne de ovelha Vai que ele fala que tem Tá bom E a gente já, né Aí a gente Desculpa Eu acho que ele viu que você abriu a porta Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ele é do mal Ele é muito bravo Claro que ele é do mal A Manta deve ter programado ele Pra atacar qualquer um Não precisa pegar o não Ah, eu tenho carne podre Ai, meu Deus Ai, crente Então no três a gente abre E acaba com a raça dele Tá Tá, vai Um Três Dois Sai daqui Uh Certo Conseguimos, Laysa Certo Que que é isso? Nossa, ele drogou um monte de carne Ele drogou um negócio aqui, ó Ele drogou uma chavinha Uma chave? Uma sim, uma chave Uma chave Deve ser da jaula do Wall É isso que aconteceu Ah, mas agora a gente precisa achar Ah, a jaula dele Ai, que doido Essa carne aqui tá boa Olha aqui, ó Não, para Mas a gente não sabe a procedência dessa carne Tá bom, então vem Vamos lá Cadê essa ovelha? Eu não sei Tá, deixa eu pensar Nas partes que eu vi no jogo É a casa dela O açougue O parquinho É verdade O piquenique Uma vez eles foram pra um piquenique Na floresta Oh, Laysa Eu tô vendo uma coisa ali embaixo Meu Deus Eu olho ali Eu olho, a ovelha Ai, a gente conseguiu Wall Ovelhinha Onde que fica a cabeça dele? É pra cá? É, olha só É que o olho dele é branco também Igual o cabelinho dele Ai, então abri pra ele Vai Ai, deu certo Deu certo Abri Agora ele tá livre Veio, olha A gente te salvou Agora é só a gente A gente vai conseguir a nossa recompensa Uhul, eu tô pronta pra pegar essa bufunfa, Laysa Já sei, eu tenho uma cápsula aqui na minha mochila Vou pegar ele A gente leva ele pra delegacia Tá, pega ele Pronto Pronto Agora é pra eu tiquei Ah, o portal tá bem ali na televisão Olá, Laysa Olá, Laysa Olha o que isso aqui tá aqui Essa é a mão da... Sai de frente de mim É toda essa Eu não quero deixar a gente salvar o Wall A gente já se pegou ele Conseguimos, conseguimos Sua impostorinha Pronto, Amandinho Agora você derrotou a Amanda É só a gente cair fora desse mundo maluco Vamos Não é pra delegacia O portal não era aqui Ai, o portal gênio Vamos passar por ele Olá, Laysa Feche minhas notícias, viu O portal fechou Bom Pelos meus conhecimentos Guerreira lendária A gente tem que resolver essa conta aí Pra abrir o portal E agora? Tá mais 10 Tá muito fácil Deve ser 50 Não, não é 50 Amandinho Abriu o portal E agora? A gente vai precisar pedir ajuda dos guerreiros lendários Ai, só eles pra salvar a gente mesmo Tomara que eles consigam Guerreiro lendário Você precisa muito nos ajudar Você sabe o resultado dessa conta? 30 mais 10 Coloca aí nos comentários E quem comentar mais vezes Vai ganhar um coraçãozinho Vocês precisam nos ajudar a voltar pra casa Por favor Se você quer ser um guerreiro de verdade Então tem um desafio pra você Deixa o seu like E se inscreve no canal Com o dedão do pé Vamos ver se você consegue Eles estão comentando Que a resposta é 40 Mãe Então só Uhul Já está certo Agora é só a gente voltar pra casa Então Do mesmo jeito que a gente entrou Fechar o olho E enfiar a cabeça aqui Pra ver se dá certo Tá, vai Vou fechar Um Dois Três E Que barulhada é essa? Meus vizinhos estão gritando muito O que será que deve estar acontecendo? Isso não está parecendo nem um pouco legal Ai Opa Opa Nossa Quem gritaria? Ah Vocês vão me deixar doidos Tem alguma coisa acontecendo ali na frente O que será que está acontecendo? Eles não param de gritar E todo mundo é apavorado Ah Tem um village ali Eu vou falar com ele Ai Com certeza deve estar acontecendo alguma coisa ruim Oi village O que está acontecendo aqui? Por que está todo mundo gritando? Algo terrível está acontecendo na nossa cidade Mas o que está acontecendo? O Siren Head retornou à vida Só que dessa vez Ele está cada vez mais forte Ele se tornou o Big Siren Head É o que? Big Siren Head? Como isso é possível? Como ele se tornou esse bicho? Ele está maior E ainda mais forte Parece que ele está morando aqui perto da nossa cidade Porque toda noite ele está vindo nos atacar Ah não village Isso não pode ficar assim Se ele aparecer na minha frente Eu vou dar um socão nele Mas aonde eu posso encontrar ele Para eu fazer Pou, 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 pou nele? Onde que ele está hein? Onde que está? Todos os moradores estão falando Que a última vez que ele foi visto Foi na floresta Ah, bem pensado É óbvio que ele iria estar na floresta Até porque é pra lá que ele se esconde Mas fica de boa village Pode confiar em mim Eu vou dar um jeito nisso E eu vou derrotar esse bicho Vou ir atrás dele essa noite Mas ele é muito perigoso Como que você vai atrás dele? Você é só uma criança Hum, bom Você não parece ser forte Como é que é? Está me chamando de fracote? É, é Eu estou Você parece ser uma fracota Ah, então você vai ver só village Ninguém mandou você me desafiar Agora você vai ver Eu vou ir atrás daquele bicho Vou acabar com ele Vou dar um sucão assim Prou, prou, prou Que ele nunca mais vai esquecer na vida dele O village está duvidando de mim Mas eu vou mostrar pra ele Que eu sou capaz sim De derrotar o Big Siren Head Siren Head evoluiu E parece Que ele está ainda mais forte Só que eu preciso descobrir O ponto fraco dele Não acredito Está cheio de policiais por aqui Protegendo a cidade Está todo mundo procurando Pelo Big Siren Head Será que eu consigo encontrar ele Antes da polícia? É o que vamos descobrir O village me falou Que o Big Siren Head Está se escondendo lá na floresta E eu sei exatamente Pra onde que fica o lado E eu já vim preparada Sorte que eu trouxe A minha espada Só que ela não é tão forte assim Ela só tem 24 de dano Mas eu vou dar um jeito Eu vou fazer com que Essa espada fique ainda melhor Pra eu conseguir derrotar o Big Siren Head Agora eu só preciso levar o meu carro Lá pro outro lado do rio Pra poder conseguir chegar na floresta Antes do anoitecer O Siren Head sempre ataca Às 3 horas da manhã Às 3 horas da madrugada É o horário de ataque dele E eu preciso ser mais rápida Tenho que dar um jeito De conseguir chegar na floresta Antes dele nascer Tenho quase certeza De que é essa floresta Que o Siren Head Está se escondendo Só que tem um grande problema Essas árvores aqui Estão muito grandes E elas acabam Atrapalhando a passagem Do meu carrinho O que O que é isso? Tem uma Kombi aqui Será que essa Kombi aqui É de alguém que esteja por aqui? Eu acho que não Porque Não tem ninguém aqui em volta Pelo menos eu não estou escutando nada O que é aquilo ali na frente? Tem sangue na árvore e no chão Tenho certeza que eu estou bem próxima Do Siren Head Tem um baú aqui também Deixa eu ver Nossa Eu tenho certeza De que o dono desse ônibus E desse baú Veio tentar derrotar o Siren Head O Big Siren Head Só que ele não conseguiu E acabou morrendo Então eu acho que aquele sangue ali é dele Então isso significa Que eu posso usar essas arminhas aqui Eu vou precisar Até porque eu quero derrotar o Siren Head E pra isso Eu vou precisar de boas armas Agora eu só preciso saber Pra qual lado que ele foi Eu só preciso seguir esses rastros de sangue Porque tenho certeza Que esses rastros vão me levar Até o Siren Head Eu não estou gostando desse barulho Que está fazendo na mata Parece que é o barulho De alguém pisando no chão em galhos Olha ali na frente Tem mais sangue Esse Big Siren Head Realmente ficou muito gigantesco E quer saber de uma coisa? Eu estou morrendo de medo dele Até porque É normal sentir medo Só que um verdadeiro guerreiro lendário Jamais desiste Então se você em casa Também é um guerreiro lendário Comenta aqui embaixo Sou corajoso Sou guerreiro lendário Vou te ajudar amontinha E confirma com super like Mas vamos lá pessoal Não temos tempo a perder O Big Siren Head Vai aparecer daqui a pouco Já está bem tarde É uma hora da madrugada E eu acho que eu vou ter que andar bastante Porque é claro que ele não ia se esconder Em um lugar muito visível Ele deve estar bem escondido Aqui do meu lado está o morador do bairro Onde o Big Siren Head Está atacando toda a população E este aldeão afirma Que uma garota de 12 anos Saiu em busca do Big Siren Head Sozinha e desprotegida Filard O que você tem a dizer para todos nós Que estamos acompanhando o caso do Big Siren Head Aquela garota é doida Ela simplesmente saiu sozinha Sem nenhuma proteção Atrás do Big Siren Head Ela falou para mim Que iria matá-lo Ela é só uma criança E ela foi enfrentar um monstro Muito gigantesco Logo mais voltaremos Com mais notícias Sobre o caso do Big Siren Head E a criança doida Que foi atrás dele Depois de muitas horas Caminhando pela mata Eu finalmente estava chegando Cada vez mais próxima Do Big Siren Head E já eram 3 horas da madrugada Quer saber de uma notícia boa? A boa é de que eu estou perto dele E quer saber qual é a ruim? É que ele está bem aqui na minha frente Eu estou vendo o Big Siren Head Olha só para aquilo A cabeça dele virou tipo uma minhoca gigante E ele é muito gigantesco Bem que o Viraji falou Ele está muito enorme E está praticamente impossível De conseguir matar ele Só que eu vou arriscar Eu vou tentar conseguir Derrotar ele de uma vez por todas Só que eu acho que isso não vai ser Nem um pouco fácil O barulho que ele faz É muito assustador Vamos precisar de reforços Então faz o seguinte Envia esse vídeo aqui Para 3 amigos E chama eles Para poder ajudar a gente A derrotar esse monstro Agora que a nossa equipe Está bem grande De guerreiros lendários Vamos derrotar esse monstro Siren Head Vem para a mão Seu bobão Toma Eu vou te pegar Então vem Vem me pegar para você ver Ai Que isso Meu Deus Ele é muito forte Essa não Eu não estava preparada para isso Ai agora Nossa Ele está muito forte Socorro Vamos lá pessoal Vamos tentar derrotar ele Conseguimos Deu certo pessoal O nosso exército De guerreiros lendários Estava bem forte E olha só o que a gente ganhou Um monte de dinheiro E agora vai dar para a gente Comprar um monte de coisa Estamos milionários E agora Sabe o que a gente vai fazer Vamos comprar um monte De itens legais E um monte de brinquedos Também Música Música Música